E aí galerinha, boa tarde, são 14 horas e 46 minutos Estamos aqui perto de Santa Rita, de Minas, estado de Minas Estão dando sinal aí na frente, não sei o que aconteceu Se é acidente, o que que é Logo logo vamos ver ali Hoje é dia 23 de dezembro Dezembro Ué, é um dia eu, hein 23 de fevereiro de 2015 Termino de sentido, sentido Bahia aí Estão dando sinal, sempre aconteceu aí na frente Se caiu alguma carga, se é greve Diminuir aqui, reduzir a velocidade Fique com cuidado Para ver o que que aconteceu aí Parado aí, incidente E é feio aí Olha só, pegando a mão aqui Olha a urubusada Nossa senhora, quanta gente Passar aqui a tarde Mais um lá embaixo Meu Deus de ver Vixe Maria É gente, tem que ter cuidado, né Pelo amor de Deus Vamos cuidar dessas estradas aí Deus pelo ter, Tomás não tem acontecido nada para os motoristas Porque a carga já era E aí Tchau